O fato de você ser mais introspectivo é que fez com que você se tornasse um bom gerente. Porque o vendedor que fala muito, ele é um cara mais extrovertido e não necessariamente ele é um cara de organização. O cara mais introspectivo, ele dá tempo pra ele pensar no que ele vai fazer, ele planeja o que ele vai fazer antes dele fazer de fato. E foi por isso que você conseguiu sair de vendedor, ou seja, você era um cara processual, que você não se valia da vantagem da comunicação, mas você se valia da vantagem do processo, por isso que você decorou o script. E dali, você pra pular pra gerente foi mais simples do que um cara que é bom vendedor por causa da comunicação, mas não segue script, porque ele não é processual. Pra ser gerente você tem que ser processual. E até complementando isso que você tá falando, já aqui, vindo pra 2022, 2023, 2022, todas as reuniões minhas eu faço a preparação por conta disso. Eu tenho que ter ali o meu processo de pontuação, de conversa, senão... Até hoje. Até hoje. Senão eu acabo me perdendo por conta da minha timidez. E eu comecei a fazer o Commercial Morning Call, que é uma reunião semanal de vendas com os vendedores da rede nossa, agora de franquias da Huggle. Mas fala de novo, Commerce... Commercial Morning Call. Morning Call. Isso. Ou seja, a chamada da manhã de vendas. Exatamente. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro pelo Zoom e eu me preparo e tal. E o Tiago falou, cara, que top, que monstro que tá essa reunião, tá muito bacana. Só que teve um dia, numa reunião de franqueados, que eu não me preparei, não deu tempo, não sei o que aconteceu, eu não me preparei. Foi um desastre, a minha parte. O Tiago falou assim, o Tiago até depois falou assim, Paulo, o que aconteceu na reunião? Porque eu falei, pois é, cara, não me preparei e aí deu errado. Então, aí, como você falou, se você não tem aquela habilidade de comunicação tão grande ou qualquer coisa parecida, eu acho que mesmo com a habilidade de comunicação, você tem que ter o processo, você tem que seguir a estrutura. Senão, você se perde no caminho. É que um outro perfil, ele lida melhor com essa questão da não preparação, de você... Esqueci a palavra agora, de você... Improvisar. Improvisar. Um perfil contrário ao do Paulo, lida bem com o improviso. Então, ele se sai bem, mesmo se for um pouquinho falha a preparação. E aí, é aquela história de você se conhecer. Você tem que se conhecer. Eu falo isso muito para o aluno de inglês. Você tem que se conhecer. Você sabe se você é melhor ou pior na fala, na parte oral, se é na escrita, se é na gramática. Você já sabe onde você tem que focar. Não é o professor. Então, assim, se entenda como aluno para você agir de acordo. E é esse exemplo claro que ele está dando. Então, ele já sabe que ele é um cara que tem que ter... Não pode falhar na preparação. Porque ele executa muito bem. Mas a preparação tem que ser bem feita antes. Então, tem um ponto aí que eu acho que serve muito para muita gente que está escutando a gente. A maioria das pessoas é tímida. As pessoas não são extrovertidas. Elas são tímidas. A maioria. 90%. A maioria esmagadora é tímida. Poucos são os extrovertidos. É só a gente olhar para uma sala de aula no colégio. Tem um, dois caras que são os caras da sala, os famosos da sala, os populares. Mais uma menina, duas meninas. E todo o restante é o sujeito comum. É o cidadão médio comum. E aí tem um cara lá que fala mais. Eu era o cara que era o cidadão comum. Na verdade, eu estava atrás do grid deslargado. Porque não só... Eu não era tão comum assim porque eu não falava também. E eu me tornei um vendedor. Então, se você é o comum, entre muitas aspas, saiba que você pode ser o melhor vendedor. Você pode ser o melhor líder. Você pode ganhar muito dinheiro. E tem muita gente aqui que é dono de negócio que fala para você, eu não sei vender. Não, não é que você não sabe vender. Porque você não tem processo. E se você tiver processo, você vai vender. O problema é que as pessoas acham que vender significa você falar, 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 falar e falar, e falar bonito, e falar grande, e falar grosso, e falar... Tem nada a ver com isso. Tem a ver com processo e persistência. Independente se o cara fala para caramba ou se o cara é tímido. Muito bom isso.